Para enviar um direct, primeiro entre normalmente no Instagram e toque nesse ícone no canto superior direito. Agora toque no ícone de mais também no canto superior direito. Escolha se você vai enviar mensagem, foto ou vídeo. Em, para, digite o nome de usuário da pessoa para quem você vai enviar o direct. E selecione a pessoa. Digite sua mensagem, selecione a foto ou vídeo. E toque nesse ícone no canto inferior direito para enviar. Pronto. Para excluir um direct basta entrar na página onde você os visualiza. E no direct que deseja excluir, toque e segure sobre ele. A opção excluir vai aparecer. Pronto. 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 Pronto.